A votação do MP1034 pode acontecer pelos próximos dias, e o deputado Otávio Leite aí soltou um spoiler dos próximos capítulos dizendo que sim, a grande, mas grande possibilidade da alteração do texto do MP1034 que limitou o teto. Vou contar tudo pra você depois da vinheta. E aí gente, tudo bem? Sei que você tá assistindo esse vídeo, pode ser que você não seja inscrito, então eu te convido aí, se inscreva no canal, é de graça, rápido, muito fácil, e todo dia eu lanço dois vídeos, você vai estar avisado sobre os vídeos aí, se for interessante pra você, você assiste e deixa o like, tá bom? Me segue lá no Instagram, arroba Mundo Alto Oficial. E esse vídeo de hoje é um patrocínio da PCD Center, o escritório de isenções com mais credibilidade no estado de São Paulo. São meus amigos aqui da PCD Center, e eu confio demais no trabalho dele, então tudo que você precisar, desde a isenção de PICMS e laudo médico, tudo, tudo, tudo mesmo, PCD, que você precisa pra comprar seu carro, o PCD Center pode te ajudar. E lá no nosso Instagram, arroba Mundo Alto Oficial, tem uma foto com o sorteio que a PCD Center tá fazendo, de dois laudos completos, duas isenções completas, um com laudo médico, isenções, e outra todas as isenções completas. Vai perder essa chance de ganhar na mamata aí? É só ir lá, curtir a foto e seguir as regras, tá bom? Todo mundo com muito medo de acabar as isenções pra pessoa com deficiência, né? Tem no vídeo aí, nos comentários, sempre tem os mais pessimistas, os mais otimistas, mas nós trabalhamos com fatos. E o fato é, sim, a MP ferrou a vida de todo mundo, né? Limitou a R$ 70 mil, um valor que não tem carro nenhum disponível pro PCD hoje, né? E também aumentou o prazo pra quatro anos, que inviabiliza muito o uso do carro aí pela pessoa com deficiência. Eu já falei aqui, tem outros vídeos contando sobre os trâmites, né? Essa MP começa a valer a partir do momento que ela foi divulgada lá em março, abril foi pra Câmara dos Deputados, e hoje a gente tá aqui, parado lá na Câmara dos Deputados, com um relatório sendo preparado pelo deputado Moses Rodrigues, o qual a gente tá agindo em cima dele aí, enchendo ele de comentários pra que ele entenda a necessidade. O deputado Otávio Leite, numa entrevista que ele deu, falou que sim, tá? Ele tem contato direto com o deputado Moses Rodrigues, ele conversa bastante com ele, e deu aí um spoiler dos próximos capítulos, como que tá funcionando a cabeça do deputado Moses que vai preparar esse relatório. Vale lembrar que o relator, ele tem um papel muito importante, ele não vai só escrever o que tá acontecendo. O relator é quem vai, é o deputado escolhido, né? Pra entender o caso, preparar uma peça explicando o que tá acontecendo, e sugerir, né? E dizer como os deputados devem votar, tá? Então o deputado, pra você entender como funciona, né? Eles não estudam, todos os deputados estudam sobre o que eles estão votando. Ele pega o relatório do relator que foi estudar sobre isso daí, e pelo ponto de vista do relator, eles votam favoráveis ou não. Claro que tem aquele que vai votar contra, que é, que, por que que vai votar contra? Ah, porque é amigo do, 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 é, pro governo, vota todas as pautas favoráveis ao governo, ou contra o governo, tal. Mas nesse caso aqui, a gente tá tratando dos PCDs, e é uma causa, né? Que gera comoção, pelo menos era pra gerar comoção, né? De todos os deputados. O que dá pra entender aqui, nessa situação, é que o deputado Moza está muito favorável à pessoa com deficiência. Segundo Otávio Leite, ele sim vai sugerir o aumento do teto do IPI, entre 100 e 120 mil reais. É um valor baixo? Eu acho que é. Tendo em vista a escalada de preços que os carros estão tendo, né, 100 mil reais hoje, pra você que precisa de um SUV, né, o PCD gosta de um SUV pela facilidade de locomoção, de colocar as coisas no porta-mala, de entrar do veículo, tudo isso, não precisa curvar muito num carro baixo, um SUV é ideal, né? Mas eles estão aí quase todos na casa dos 100 mil reais, com isenção de IPI, tá? Vale lembrar pra você, PCD, isenção de IPI e bônus de montadora, provavelmente a gente vai ver no mercado isso acontecendo. Até 120 mil reais, limita um pouco as suas opções. Porém, se for aprovado esse teto, de 100 a 120 mil reais, que seja 120 mil reais, vamos pensar nesse teto, vale lembrar, né, que não é também o fim do mundo, pois lá em 31 de dezembro, acaba essa regra, tá? Eles estão votando agora, tendo essa trabalheira danada, né, que o governo tá dando pra gente, pra acabar dia 31 de dezembro, e 31 de dezembro retorna tudo ao normal. Como é o normal? Sem limite de teto pra isenção de IPI, e sem limite de prazo pra você pedir, né? Com dois anos, desculpa, sem limite não, sem limite não, dois anos. Outra coisa que eu vou falar é sobre o prazo. O Otávio Leite foi questionado, né, também sobre o prazo, e sim, ele disse que o deputado Moses planeja colocar no seu relatório o prazo de três anos. Nem pra eles, nem pra gente. Vamos ali no meio termo de três anos, que eu acho, sim, que é um prazo interessante. Bom, seria dois, mas não podemos ter tudo o que queremos. Três anos é o prazo médio da garantia de um veículo. Então, o PCD vai estar com o seu veículo assistido pela garantia enquanto ele estiver em posse do carro. Depois ele pode vender e comprar outro carro dentro da garantia. Tem aquela movimentação das montadoras colocar garantia de um ano, que a gente tem que brigar por isso aí também. Mas, 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 isso é uma briga pra depois. Notícia de agora é, sim, tem grande possibilidade, assim, né? Na minha cabeça já funciona, com o IPI já é elevado, e a gente já trazendo mais novidades, condições de carros disponíveis com isenção de IPI, mais bônus de montadora, tá ok? Mais uma vez, gente, vídeo informativo, hein? IPI vai subir? Vai subir, sim. Os deputados estão dizendo que vai subir. Você acredita em deputado? Eu sou o Nelson, esse canal do Roto e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.